Uma imagem chamou muito a nossa atenção depois de um acidente com uma ciclista próximo ao tiro de guerra aqui em Sinop. Na imagem, a jovem está com parte da bicicleta atravessada na sua coxa. Nós viemos até o corpo de bombeiros para saber um pouquinho mais sobre esse acidente e como tudo teria acontecido. Uma moça de 13 anos de idade se encontrava ao solo lá, com o guidom da bicicleta transfixava a sua coxa. Fizemos um aparato nela com analgesia local ali e também o corte da peça com a ajuda do pessoal do bombeiro aqui, a viatura asa, colocamos o local lá. A partir dali, ela deu uma acalmada também, acalmamos as vítimas e colocamos a mesa dentro da VTR e encaminhamos ela para o hospital regional, onde ficou os cuidados lá do pessoal. Você chegou a comentar ali, ela caiu sozinha, alguma coisa assim? Então, ao conversarmos com a mesma, ela falou que estava andando de bicicleta mesmo, até uma descidinha, mas estava, segundo ela, uma velocidade amena, quando de repente caiu ao chão e quando observou tinha transfixado a coxa da mesa. A gente faz uma infantis aí a população, que se caso ocorra uma transfixação de membros, de coxa, de pé ou de algo do tipo, não removeu o objeto. Essa é a dica para a população, pois o melhor local de ser removido qualquer tipo de objeto seria no hospital, pois a remoção pode ocasionar um grande sangramento local ali devido às artérias posicionáveis ao corpo.